Música A essa série de livros brasileiros contemporâneos, best-sellers Aqui fizemos uma seleção dos livros mais lidos, mais vendidos Pra ver realmente que eles valem a pena Será que esses livros, eles têm um conteúdo interessante Pra que a gente possa passar por aqui? Bom, hoje eu posso garantir que nós temos uma obra-prima Um livro magnífico de Carla Madeira Que foi a escritora mais lida de 2021 Ela é a mulher mais lida, ela ficou em segundo lugar Graças a Itamar Vieira Júnior Que tem uma obra aqui do canal também, fantástica Que é Torto Arado, a gente fala sobre ela Mas a nossa querida Carla Madeira escreveu Um livro que foi muito lido em 2021, mas que é de 2014 É sobre uma cena, ela fez inspirada em uma cena violenta Que é a cena crucial do livro E que eu não posso contar pra vocês, por mais que tenha aí em vários lugares Não vale a pena, porque você precisa ler esse livro Ele é fantástico E ele começa falando sobre Lucy Cara, Lucy era uma puta Rapaz, quando eu falo esse nome, a gente chega a ficar assim, assustado Mas eu acho fantástico, porque Quando a gente fala, Lucy é uma puta Ela teria orgulho de ouvir isso Ela queria ser, ela nasceu assim Ela sentia prazer por isso E ela dizia, quantas pessoas podem ser tão felizes quanto eu de fazerem o que gostam E ela gostava de se sentir desejada Ela gostava de mostrar que ela mandava E que ela poderia ter qualquer homem Menos Venâncio Por quem ela se apaixona E Venâncio, na verdade, é um cara inatingível inicialmente pra ela Porque ele viveu, né? Ele já tá no sofrimento quando conhece ela Mas ele viveu um romance magnífico com Dalva E aconteceu esses problemas Acabou virando aí o livro girando em torno desse triângulo Mas o que acontece no meio termo disso aí É um desenrolar de histórias que descrevem personagens magníficos Nossa, como a gente se encanta com a mãe de Dalva, né? Que é uma personagem que traz força, beleza, temperança, honestidade, fidelidade, cumplicidade E de uma maneira muito simples De uma maneira que não é romântica, não é sonhadora É um livro real, realista A dona Aurora, é o nome dela Ela traz em si uma força De longe minha personagem favorita Mas Dalva não deixa de ser As irmãs de Dalva O pai O próprio pai de Venâncio é uma personagem complexa A própria tia de Lucy e o tio Enfim, é um livro magnífico, seu roteiro No entanto, é um livro que traz alguns ensinamentos Devo dizer pra vocês, em primeiro lugar Ficção, boa É aquela que você fica lembrando dela ao longo do tempo, sabe? É aquela que quando você faz um livro Você fica convivendo com aquelas pessoas E por muitos dias Eu estive com o Lucy Dialogando com ela Falei, Lucy, vem cá Isso aqui é sensual Não sei isso que é sensualidade Muitas vezes divaguei com Dalva Muitas vezes conversei sobre a violência E o ciúme de Venâncio E isso é maravilhoso O final do livro, prendente Mas é um surpreendente Que foi muito corajoso Eu não consigo imaginar com Carla Madeira Se ela foi inocente Ou se ela realmente foi corajosa De colocar um final daquele Mas o que eu posso dizer É que eu amei o livro Eu simplesmente comprei mais dois E eu distribuí Porque é livro pra rodar mesmo É pra passear Tudo é Rio De Carla Madeira É um dos melhores livros dos últimos tempos Eu posso dizer que eu li nos últimos tempos E eu recomendo fortemente a vocês Quando eu digo que tem ensinamentos Esse livro É sobre a importância do perdão Uma vida de amor e de alegria Pode continuar E quando você consegue esquecer do rancor A história que pode se desenrolar É uma história sobre esperança Em que você pode adotar Várias ideias daquele livro Pra vida da gente E, enfim É uma história que No fim das contas Além de ser muito bem escrita É a gente de uma paz Bom, é isso Tudo é Rio De Carla Madeira Reconheçam Que é um dos melhores romances Contemporâneos do país Até a próxima O que é 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 o que